Quem é pai José Pedro no Império? Comendador exige teste e resultado assusta. Antes de começar o vídeo, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like para fortalecer. Em Império, José Alfredo afirma com todas as letras que João Pedro não é seu filho, pelo menos ao que ele acha. Porém, após descobrir que Silviana é a ex-maria Marta, o comendador chegará à conclusão que a mulher mentiu a respeito da paternidade de seus filhos. Querendo encontrar a real verdade, o ricaço exigirá que todos façam testes nas cenas que estão por vir na novela das noves da Globo. Com isso, Silviano, José Pedro, Maria Clara e João Lucas colherão a amostra de sangue. E José Alfredo ficará curioso em saber o tipo sanguíneo de cada um. Depois do procedimento, o profissional médico afirmará que o designer de joias e o marido de Du possuem o sangue do tipo B. E o José Pedro é do tipo AB. Sabendo que o José Alfredo é AB e Silviano é Rol, a paternidade passa a ser uma certeza. Furiosa e com razão, Maria Marta soltará o verbo em Império e massacrará José Alfredo após a divulgação do resultado. Eu não falei seu bom, não vou exigir um pedido de desculpa por ter duvidado da minha fidelidade. Mas o que importa é o que importa, é que agora você pode ficar mais tranquilo. Relatará Marta. Com isso, eu vou ficar tranquilo? Tentar me matar no São Bródomo. Tem um desgraçado que não tem a menor ideia de quem seja tentando me destruir. Vocês são a minha família e podem querer me atacar usando vocês. Peço que tome cuidado, dirá o comandador. Se vocês gostaram, eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o like para fortalecer. Obrigado. 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 Obrigado.